Item de número 29, processo número 48500000624201779. Trata-se de pedidos de impugnação com pedidos de efeito suspensivo interposto pelas empresas. Cervantes 1, Eólica SA. Cervantes 2, Eólica SA. Cachoeira Eólica SA. Bom Jesus Eólica SA. Carnaúba 1, Eólica SA. Carnaúba 2, Eólica SA. Carnaúba 3, Eólica SA. Carnaúba 5, Eólica SA. Pitimbum Eólica SA. Punau 1, Eólica SA. São Galvão Eólica SA. São Caetano Eólica SA e São Caetano 1, Eólica SA. Em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informam que há pedido de sustentação oral para o item. Em 3 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração da CCE decidiu pelo desligamento das empresas já mencionadas pelo secretário e pela adoção das providências decorrentes dessa decisão. Em 3 de janeiro de 2017, as empresas apresentaram os respectivos pedidos de impugnação, os quais foram avaliados pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 17 de janeiro. Por entender que as impugnações traziam os mesmos argumentos já analisados, o Cade não considerou sua decisão, não reconsiderou a decisão e encaminhou a ANEL os pedidos de impugnação com solicitação dos efeitos suspensivos. No dia 7 de fevereiro de 2017, por meio do despacho 364, o diretor da ANEL decidiu não conhecer, por se encontrarem presentes, não conceder, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. E no dia 3 de fevereiro, mediante sorteio, foi designado o relatório. Convido o senhor Tiago Mirabel Lobão Cosenza, representando todas as empresas recorrentes, para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos, cumprimentando o ilustre diretor-relator, cumprimento os demais membros da diretoria e todos aqui ainda presentes. Enfim, chegamos ao item 29. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e saudar também o ilustre diretor-relator que nos recebeu ontem no caráter de emergência e muito obrigado por isso. Bom, antes, eu até peço licença ao ilustre relator, para, antes de adentrar ao tema específico do voto relatado, eu preciso trazer o histórico por que chegamos a esse desligamento. Prometo ser muito breve, mas preciso trazer à baila esse histórico. O complexo Panaú e Baleia, ao fazer a contratação dos aerogeradores, tomou todo o cuidado específico que poderia ser tomado à época. elegeu uma das maiores empresas produtoras de aerogeradores do mundo, entre as cinco maiores empresas do mundo e entre as duas ou três finamizadas à época, ou seja, que eu pudesse usar os valores oriundos do BNDES, eu teria que escolher uma daquelas empresas. Então, notem, senhores, que o funil para a escolha de um fabricante de aerogerador à época era muito apertado. Então, não há que se falar aqui em uma eleição mal feita pelo empreendedor. O que a gente chama no direito de culpa inteligente, aqui acho que, no nosso entender, estaria afastado, pois o empreendedor tomou todo o cuidado possível para tal. E note-se que não foi só o empreendedor que fez essa contratação. Diversos outros empreendedores fizeram e optaram pela mesma contratação. Então, é algo que é problema de mercado, é algo que a gente chama de extraordinário. E, no nosso entender, só por esse fato, assim de ser, já caberia aqui uma excludente de responsabilidade. Não é, volto a frisar, o tema em tela, mas é só para trazer isso à baile, para mostrar que não há realmente uma desídia, não houve uma desídia do empreendedor ao contratar aquele fabricante de aerogerador. E também, por ser algo extraordinário, no nosso entender, ele não poderia ser jogado à vala comum do risco do empreendedor. A gente acha que aqui estaria afastado também o risco moral, que tanto utilizaram ultimamente pela ANEL. Na época de discussão do mérito, o empreendedor trouxe aqui ainda duas opções para a resolução do problema. Apresentou uma possibilidade de TAC, à época, e também apresentou uma possibilidade de descontratação, vamos chamar assim. À época, a ANEL se posicionou no sentido de que não poderia analisar essas sugestões e que teria que ser notificado o Ministério para falar. Eu peço o Vênia aqui só para ler um trecho do voto à época. Falo o seguinte, entre aspas, dessa forma, uma análise de impacto conclusiva somente poderia ser dado pelo Ministério de Minas e Energia, órgão responsável pelo planejamento de expansão do setor elétrico brasileiro. Ou seja, empresa, vá até o Ministério, use esses argumentos com o Ministério e veja se tem essa possibilidade de descontratação, assinatura do TAC e assim por diante. E assim a empresa o fez. A empresa encaminhou um ofício para o Ministério de Minas e Energia, o qual foi respondido somente semana passada. Até nós juntamos ontem esse ofício onde o Ministério nos responde, e ele diz, olha, vai ter um leilão de descontratação agora em junho de 2017. Ele é taxativo de dar essa data para junho de 2017. E aqui, já entrando e adentrando no tema específico do processo relatado pelo Dr. Tiago, do desligamento da CCE. Esse desligamento da CCE nos traz um prejuízo grande, como consequência dele, que seriam as rescisões dos contratos de energia. E há uma discussão muito grande se quem tiver com essa rescisão já realizada, você poderia participar ou não de um futuro leilão de descontratação. Então, o nosso principal problema hoje com esse desligamento seriam as rescisões contratuais e, por consequência, talvez a não participação, dependendo de como vier esse leilão, do leilão de descontratação. Ressalto que o empreendedor não vem aqui um parênteses antes disso. Os dois acionistas dessas SPS são dois acionistas muito famosos no setor elétrico, são dois acionistas que não são aventureiros no setor elétrico, não pensam no setor elétrico a curto prazo, são acionistas que já estão no setor elétrico há algum tempo, que entregam suas obras, reconhecido por tal. Então, não são aventureiros, não estão aqui tentando, vamos chamar assim, de jogar um barro na parede. Não estão pedindo também, tampouco aqui, uma anistia que seja passada a mão na cabeça desses empreendedores. O que está se pedindo aqui é que se dê a esses empreendedores a chance de ter uma penalidade menos gravosa. Haja vista que está para o vir esse leilão de descontratação. Aqui, peço o Vênia mais uma vez para ler um trecho de uma reportagem onde o ilustríssimo diretor-geral da ANEL pontua e reconhece que esse leilão de descontratação trará uma maneira menos gravosa de penalidade. É um trecho muito simples, é uma reportagem maior. Falei só, entre aspas, um trecho muito simples. A gente fala, possivelmente, não estarão sujeitos a todas as penalidades que teriam caso não disputassem o leilão, mas terão, sim, algumas penalidades. Vejam, a própria ANEL reconhece que o leilão de descontratação será a maneira menos gravosa de penalidade desses empreendedores. Então, o que se pede, e aqui já concluindo, o que se pede a essa agência é que use a razoabilidade, a proporcionalidade, e aqui proporcionalidade, já fechando a argumentação, ela é elencada em três pilares. Adequação. O que seria adequação? Medidas aptas, essas medidas são aptas a atingir o seu fim? Sim. Há necessidade? Existe um meio menos gravoso de se aplicar aquela penalidade? Se, no nosso entender, a gente acha que sim, essa adequação já estaria, esse pilar já não estaria mais na proporcionalidade. E o terceiro, a própria proporcionalidade em si, que diz que tem que existir ponderação entre o ônus, o ônus interposto e o benefício trazido. Então, no nosso entender, desse tripé, faltam dois para ter, na decisão da ANEL, como já exposto no voto, disponibilizado, a gente acha que falta essa proporcionalidade. Então, o que se pede hoje aqui é que haja suspensão dessa penalidade, desse desligamento, até o leilão de descontratação. A empresa não está aqui, volto a frisar, solicitando isenção, solicitando que passe a mão na cabeça dos empreendedores, nada disso. Ela só quer ter a chance de ter uma penalidade menos gravosa no leilão de descontratação. Era isso. Muito obrigado, senhores. Obrigado. A procuradoria. A procuradoria opina pela prevenção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, aqui trata-se de um pedido de impugnação com efeito suspensivo que foi negado pelo diretor-geral dessas eólicas todas já mencionadas acima. E o que se percebe dos autos é que o que as partes alegam... Senhores, me desculpem, começou o Skype a piscar aqui, eu preciso desligar. Pronto. Estava impossível de ler. Então, o que as empresas alegam é a ausência de culpa pelo atraso na implantação dos empreendimentos, ponderando que, mesmo que não reconhecida de forma taxativa a hipótese dispodente de responsabilidade, deveria ser, pelo menos, reconhecida e ponderada a boa-fé e escorreita a conduta das empresas frente ao ocorrido. A existência de pleitos do MME não analisados e com a sinalização de um leilão de descontratação. O fato de que o mercado de energia elétrica opera sobrecontratado, não havendo risco de prejuízo no mercado de energia elétrica nesse momento ou qualquer insegurança ao sistema interligado nacional. E que a ANEL teria reconhecido que a postergação do CES seria benéfica aos usuários e aos agentes. E a possibilidade de descontratação já mencionada, com, inclusive, o ofício já encaminhado às partes, anexados aos autos do processo. Diante de tais alegações, há que se enfatizar, contudo, que durante todo o processo que culminou com a decisão pelo desligamento, não se verifica por parte da CCE qualquer violação de rito procedimental ou de legalidade de decisão. Em outras palavras, os argumentos listados configuram elementos e expectativas externos à convenção, às regras e aos procedimentos de comercialização. Assim, a meu ver, a CCE acertadamente não atendeu aos pedidos por inexistente amparo que autorizasse seu acolhimento. Por outro lado, o descumprimento de obrigações constitui infração quem seja a instauração de procedimento de desligamento na CCE. Finalmente, a consequente punição imposta pela CCE, além de recair no âmbito de suas atribuições, destina-se a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a sovência e liquidez dos mesmos. aqui, senhores, vale a pena destacar. Bem, primeiro, aqui é uma, já foi julgado em dois graus de jurisdição na CCE. O que a gente está analisando é se foi observado devido ao processo legal e isso está bem presente nos autos. Segundo, essa conversa relacionada com o excludente de responsabilidade, com o relão de descontratação, ela é acessória a este caso. O que ocorreu o que motiva a desligamento é a inadimplência na CCE, no valor de 3,8 milhões. Então, tem valores associados a mercado de curto prazo, na liquidação, no mercado de curto prazo e da liquidação de energia de reserva, que combina em 3,8 milhões. Não tem nada a ver com atraso. Independente de se discutir se vai descontratar ou não, se tem direito ou não à excludente de responsabilidade, as obrigações não foram suspensas. O agente, se ele alega boa-fé, ele deveria ter mantido o saldo corrente na CCE para poder continuar como agente. Eu sei que 3,8 milhões de reais mudaria a vida de muita gente, mas, num projeto teórico, num contrato de empreendimento, tem um valor muito pequeno diante do que está em jogo. Então, se a empresa não está disposta a honrar com obrigações relativamente pequenas na CCE, não há depois como alegar que a CCE não pode aplicar a regra. Ela está inadimplente, não tem muito o que fazer. Então, tudo foi observado aqui. E a consequência é que vai abrir um processo na CCE para rescisão de contrato e vai abrir um processo na ANEL para revogação de outorga. Mas, esse processo aí, o da ANEL vai ter também ampla defesa contraditória. Hoje, o que se tem aqui é que a inadimplência é inequívoca, a CCE aplicou a regra conforme o devido processo legal, não há que se impugnar a decisão. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-0006-24-2017-79, voto por conhecido o pedido de impugnação interposto pelas empresas Cervantes 1, Eólica S.A., Cervantes 2, Cachoeira Eólica, Bom Jesus Eólica, Carnaúba 1, Carnaúba 2, Carnaúba 3, Carnaúba 5, Pitibu, Pitibu não é o cachorro não, Punau, São Galvão, São Caetano, São Caetano 1, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no dia 3 de janeiro de 2017, pelo desligamento das empresas supracitadas e pela adoção das providências decorrentes dessa decisão para, no mérito, negar o provimento ao voto. Em discussão, eu acho que, além desses comentários que o doutor Tiago já fez, o contexto desse processo que nós estamos julgando, que é no âmbito da questão da comercialização, pelo que eu me lembro, eu não lembro quem que foi relator daquela matéria à época, que, de fato, a gente, talvez, tenha feito esse comentário para o Ministério, mas na expectativa de que o Ministério, lá com o apoio do EPE, quem é responsável pelo planejamento e pela definição do nível de contratação, caberia, eventualmente, ouvir o Ministério para saber se o nível de contratação permitiria algum tipo de ajuste de TAC, de acordo, no sentido, eventualmente, de deslocar essa responsabilidade. Não era para subsidiar uma decisão da ANEL se iríamos prosseguir ou não com um processo de desligamento, eventualmente, até de revogação de outorga, porque isso não é prática, quer dizer, a ANEL não vai ouvir o Ministério, porque isso é da competência dela e ela deve exercer sua competência na plenitude. Definição que até agora, que eu saiba, nós não temos. O tal ofício mencionado, eu tomei conhecimento do ofício, na minha compreensão, não agrega nenhum valor ao mérito do que nós temos que deliberar, porque, inclusive, essa frase que foi comentada, atribuída a mim, da questão do leilão de descontratação, eu não lembro em que contexto essa questão foi colocada, mas é evidente que a competência da ANEL de analisar essa questão que é o desligamento, a questão do âmbito comercial e, eventualmente, o processo de analisar uma eventual revogação de outorga, ela será exercida na plenitude, porque isso é uma competência da ANEL de gerir os contratos e tomar as decisões e, eventualmente, aplicar as penalidades que couber por força das condições do edital e do contrato. A possibilidade do leilão de descontratação que está sendo discutido, encaminhado lá pelo Ministério, eu diria que não interfere, ele não interrompe o papel e a responsabilidade da ANEL de seguir tratando seus processos dentro do devido processo, como diretor Tiago, se couber aqui, ou se for o caso de caminhar com o processo eventualmente de revogação da outorga, será respeitado o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas ele prosseguirá independente de um eventual leilão de descontratação, que isso é uma modalidade que compete lá, se for o caso, o Ministério caminhar com o assunto. não terá por parte da ANEL nenhuma iniciativa nesse sentido. E o ofício, de novo, ele apenas dá notícia de que está em curso lá a elaboração de um decreto com vista a essa questão do leilão, mas isso não é ainda um decreto, não é uma realidade ainda e, de novo, não tem a capacidade de interromper os nossos processos aqui, certamente não faremos isso. Em votação. Eu peço vista do processo. Bem, com a vista do diretor Reiv, próximo item.